Ah, não dói, não dói Não, não, não Aqui, vamos agora, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Beleza, agora essa parte é assim Vamos ver Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Vamos ver Beleza, aqui Essa é a minha construção Gosta, gostei, gostei Essa é a minha, além de ser bonita, ela é funcional Legal, 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 gostei, gostei Demais, incrível Nossa Muito boa Legal, gostei, gostei, gostei Verde Meu Deus do céu Meu Jesus Nossa Verde Você ganhou De novo Ai, que legal Vai, 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 vai Eu ganhei E sempre eu vou ganhar Acendi Sai, sai, sai Eu não vou cair nessa de novo Laranja Oi Vai Agora Esse daqui Vamos ver Aqui Aham E qual desses você escolhe Deixa eu ver Esse daqui Demais Valeu Aqui Começou Não dá-me Não dá-me, seu idiota Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Legal 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 Agora Esse Esse é o meu Ele dança Boa E cara O que é o meu? Legal Com certeza eu ganhei Ele dança Agora o meu Ah, não é bonito Gostei, gostei, gostei Ué Cadê ele? Não Ele fugiu de novo Fugiu? Ele deve estar maluco Roubou Alguém me chamou aqui Esse é meus amigos Um prazer conhecê-los Faz aquela dancinha Ai, 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 ai Uuuu Não Verde Ganhamos Sai, sai Eu vou pegar vocês Eu preciso fazer polichinelo Pra não morrer Eu não posso dormir Aqui 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 Hum É Bem que parece mais Com esse preto aqui É Beleza Agora Aqui 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 Colocar nos dentes Ah Que é isso Ai Meu sericórdia Sai daqui Mata Morre Morre Ah Legal Bonito Nostra 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 Essa é a minha posição Gente 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 Tem o Wither Ah Ai Meu Deus Ah Gente Tem o Wither Legal Legal Bonito Gostei Gostei Uhu Muito Legal Agora Agora O do Verde Até parece Não Agora Azul Você Ganhou Pela primeira vez Na minha vida Azul 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 Uhul Gente Ah 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 Ah